Ideias provocativas. Novos pontos de vista sobre natureza, conservação e cultura são apresentados no ensaio do ecólogo Evaristo de Miranda. Mais de 100 fotografias de Adriano Gambarini revelam os diversos ecossistemas brasileiros e a beleza da flora e da fauna. A relação do homem com a natureza na história do Brasil é analisada nesse ensaio, desde os impactos ambientais provocados pelos índios antes da chegada dos colonizadores até a destruição dos dias de hoje. O autor, Evaristo de Miranda, coloca em xeque alguns mitos sobre devastação e preservação. Quais as ideias diferentes do que existe por aí você coloca no livro? Acho que um mito que existe é imaginar que a natureza estava intacta quando os portugueses chegaram aqui. A natureza, na realidade, tinha sido muito transformada pelos homens. Os homens estavam no Brasil há milhares de anos, há dezenas de milhares de anos, provavelmente, e eles já haviam mudado muito a natureza. Primeiro, com o uso do fogo, que levou a um aumento do cerrado. Se o Brasil tem tanto cerrado hoje, mais da metade não é natural. Foram os caçadores, usando fogo, fizeram a floresta recuar. Com a revisão, a partir de documentos originais de época, novas pesquisas apontam que o Brasil tem tradição de preservação do meio ambiente. É impressionante que a lei portuguesa rapidamente vai preservar as florestas, vai impedir o corte de árvores, vai fazer uma lista de madeiras que estarão preservadas na lei, de onde veio a expressão madeira de lei, vem daí, porque eles preservaram isso. Vai criar esse Estatuto do Pau Brasil, que é publicado em 1600, e que garantiu a preservação das matas de Pau Brasil. Ao contrário do que muitos imaginam, Portugal tinha uma política de conservação dessas matas. As matas foram preservadas 350 anos. O Estatuto do Pau Brasil era muito rigoroso com quem desrespeitasse. Se a pessoa cortasse mais de 20% do que estava autorizado, ele era degredado para a África. E se cortasse mais de 30%, ele era executado em praça pública. O D. Pedro II plantou a floresta da Tijuca, que é uma coisa impressionante, um chefe de estado fez isso naquela época. Quer dizer, plantou uma floresta. Qual o chefe de estado que depois de D. Pedro II plantou uma floresta? A destruição do meio ambiente em larga escala é um fenômeno recente no país. O grande desmatamento vai vir no século XX. É no século XX que nós vamos entregar as florestas de Aurocária para companhias ferroviárias estrangeiras. É no século XX que a Mata Atlântica foi destruída, realmente dizimada. E é na segunda metade do século XX que nós chegamos na Amazônia e começamos a destruir a Amazônia. A estimativa maior que se faz, a mais exagerada, de todo o desmatamento da coroa portuguesa em 1830, dava para o Brasil um total de 16 mil quilômetros desmatados. Isso vai dar 300 anos, 300 e poucos anos. 16 mil quilômetros. Atualmente, nós desmatamos por ano o dobro, por ano. Atualmente, 30, 32 mil quilômetros por ano. Os carnívoros brasileiros são o topo da cadeia ecológica. São os animais que mais sofrem com a devastação ambiental. São os primeiros a desaparecerem com a devastação florestal. Então, esse livro reconta também essa história, não só do ponto de vista dos índios, dos portugueses, dos brasileiros, mas também do ponto de vista dos carnívoros. Uma imagem simples aparece na capa do livro. A onça coada pelo homem no topo de uma árvore não tem mais para onde fugir. Essa reflexão sobre o passado pode orientar a construção de um futuro mais verde. Primeiro que você tem a ideia é que isso vem de longe. E não é verdade. Essa ideia que vem de longe da ideia que é muito difícil de mudar, também não é verdade. São problemas recentes e nós podemos mudar e mais. A responsabilidade disso é dos nossos avós, dos nossos pais e nós. Esse século que passou, o século XX, foi uma tragédia para a natureza no Brasil. Esperamos que o século XXI vai ser o da recuperação. Supervisor, claro. Tchau, tchau.